E as inovações tecnológicas na odontologia não são o futuro, mas sim o presente, a gente bem sabe. O fluxo digital traz impactos positivos no atendimento, diagnóstico e tratamento, oferecendo maior conforto e segurança tanto para os pacientes quanto para os profissionais. Mas você sabe como fazer a transição do fluxo analógico ao digital? O meu nome é Fábio Bezerra, PhD em Biotecnologia, especialista em implanta odontia e diretor global da equipe de pesquisa e desenvolvimento da SimImplant System. E nesse vídeo eu vou falar sobre o que é necessário para a transição do fluxo analógico para o fluxo digital na odontologia. Primeiramente, é preciso salientar que na odontologia não existem dois casos iguais. Cada paciente é único e, portanto, cada tratamento deve ser personalizado. Sendo assim, a odontologia digital reduz incertezas introduzidas por fatores humanos, proporcionando maior consistência, exatidão e precisão em todas as etapas do fluxo de trabalho. O escaneamento intraoral 3D, por exemplo, elimina muitas variáveis associadas à moldagem tradicional, fornecendo dados incrivelmente precisos. Já as ferramentas de software CAD e CAM entregam interfaces visuais semelhantes aos fluxos de trabalhos tradicionais, com o benefício adicional de poder automatizar certas etapas, além de identificar e corrigir eventuais falhas com facilidade. Já os equipamentos de fabricação digital, como impressoras 3D ou frezadoras, oferecem uma variedade de produtos personalizados de alta qualidade, com ajustes superiores e resultados previsíveis, ao mesmo tempo que reduzem custos. Assim, a odontologia digital tende a ser uma escolha prática, melhorando a eficiência dos procedimentos e simplificando os fluxos de trabalho. Mas você deve estar se perguntando, por onde começar? Em primeiro lugar, os cursos são a porta de entrada para o universo da odontologia digital. Hoje, há diversas opções, tanto online como presenciais. No Implantar, o habitat educacional da Sim Implant System, disponibilizamos dois cursos gratuitos sobre o tema. Em Destrinchando o Fluxo Digital, a doutora Bruna Ghiraldini apresenta os conceitos e fluxo de trabalho digital, bem como suas vantagens. Além de explicar em detalhes a utilização do kit de cirurgia guiada. Já em fluxo digital e suas facilidades, o doutor Felipe Moura explica o passo a passo do fluxo, além de definir e detalhar os conceitos CAD e CAM. Tudo exemplificando com dois casos clínicos. Você pode fazer dois cursos gratuitamente acessando o link na descrição desse vídeo. Outra opção para aprender mais sobre o fluxo digital é se inscrever em cursos de credenciamento como o Be Digital Day Implantar, que acontecem tanto presencialmente como online. O link para se inscrever na newsletter da Sim Implant System também está disponível aqui abaixo. Agora que você já sabe onde encontrar os fundamentos para começar a sua jornada no fluxo digital, busque também os parceiros certos nesse novo mundo. Procure um Planning Center, ou seja, um centro de planejamento para todas as etapas relacionadas ao processo da odontologia digital. Esta é uma forma de ir ganhando experiência nesse terreno sem altos custos. Isso porque, nesse modelo, não é preciso investir em softwares e compra de equipamentos, não é preciso nem contar com mão de obra especializada. Com um bom Planning Center ao seu lado, você pode contar com um planejamento de implantes, próteses, tratamentos ortodônticos, impressões de guias cirúrgicos, modelos impressos e placas oclusais, dentre outros serviços oferecidos. Essa é uma decisão individual, e que deve ser bastante ponderada, levando-se em conta as demandas da sua clínica. Pois, se for alta o suficiente, pode compensar investir em equipamentos próprios. Caso decida internalizar o fluxo digital completamente em sua clínica ou consultório, você deverá adquirir máquina fotográfica, iPad ou telefone celular para fotos, tomógrafo, scanner introral, software para planejamento digital, impressora 3D e frezadora. Seja qual for o modelo de trabalho escolhido, a odontologia digital não é apenas uma palavra da moda. A digitalização dos fluxos de atendimento odontológico oferece benefícios quantificáveis em termos de qualidade, economia de tempo e redução de custos. Vá em frente, sem medo! E então, você está preparado para fazer a transição para o fluxo digital? Diga nos comentários se você já realizou esse processo e como foi a sua experiência. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!